Estou de volta no canal com mais um vídeo para mostrar para vocês como fazer candidatura no Instituto Nacional de Estatística, que é para trabalhar no recrutamento do censo de 2024. Se tu é novo no canal, inscreva-te e ative o sino porque todas as novidades dos concursos públicos têm passado neste nosso canal. Sem mais nada de momento, vamos à primeira etapa. Sim família, a primeira coisa a se fazer é acessar o site que é recrutamento-senso-2024-ine.gov.au E eu também deixarei o link lá na descrição do vídeo. Então, continuando, cá temos duas categorias. Duas categorias, que é a categoria de motorista e outra que é a categoria de cartógrafo. Neste momento eu vou explicar como fazer na categoria de cartógrafo e em seguida farei da de motorista. Então, tu cliques cá na categoria de cartógrafo e em seguida virá esta página. E lembrar-vos que os requisitos para fazer a candidatura são o certificado, o bilhete, o currículo vital e o extrato bancário. Para quem não tem um currículo, é só entrar em contato conosco e ter esse currículo sem ter esquecido de casa. Eu vou deixar o meu contato aí mesmo na descrição. Quem quiser entrar em contato, é só puxar. Continuando, dê um toque cá onde está escrito li e aceito as condições. Aqui já faz preencher o contato primeiro e o último nome, conforme diz mesmo as escrituras. Em seguida, vais colocar o teu gênero. Lembrando que os dados que eu estou a colocar aqui são de exemplos, não são verdadeiros. Mas tu tens que colocar os teus dados verdadeiros. Aqui vai o teu número do bilhete. Aqui vai o teu número do bilhete. Em seguida, a tua idade e os seus terminais. Aqui tu vai colocar o seu e-mail. Lembrando que tem que ser o e-mail verdadeiro. Em seguida, a nacionalidade, que é mesmo angolana. Aqui é a província onde tu moras. Em seguida, a província onde tu queres se candidatar. Em seguida, tu falas a língua da província onde tu queres se candidatar. Claro que sim, eu falo. Em seguida, a experiência e domínio. Se a tua experiência e domínio não faz parte da lista acima, tu deves clicar onde está escrito nenhuma nas opções acima. E virar a área de formação em seguida. Se a tua área de formação não estiver aí em cima, tu deves clicar onde está escrito geografia e similares. Aqui é o nível acadêmico, podemos colocar o seu nível acadêmico. Aqui, a pergunta destas, domínio de informática, se sim, coloca sim, se não, clica em não. Aqui é onde tu vai anexar os documentos. Que primeiro, o bilhete tem que estar em PDF. Em seguida, o currículo, que também tem que estar em PDF, incluindo fotografia no mesmo currículo. Depois, o certificado, que também estará em PDF. E por último, é o extrato bancário, que tu tem que escanear, que tem que estar em JPNG, que é formato de imagem. E é só clicar em submeter. Olha, chegamos até o fim. Por favor, deixe um like no vídeo, se inscreva aqui no canal. E fique ligado para a próxima etapa do concurso. E ainda temos muito mais para mostrar cá no canal. E para quem quiser um currículo, é só entrar em contato conosco lá na descrição do vídeo.